Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado, trazendo as melhores informações. E a gente vai falar sobre o caso Sofia, que a gente não vai desistir do caso Sofia, do caso da Dona Lu também a gente não vai também esquecer, até que esses casos venham a ser resolvidos, venham a ser esquecidos, tá certo? E o Tiago até agora não apareceu, inclusive tem até uma babá que está envolvida, os relatos das investigações, e até agora nada do Tiago, o Tiago não apareceu, quando sobre dessas acusações sobre ele, não sei o que estou falando, não sei o que estou acusando ninguém, ele deu perna para quem que quer, não apareceu, saiu da cidade, a gente não sabe onde o Tiago está, a gente não vai desistir do caso da Sofia, a gente vai estar sempre junto e misturado, tá certo nesse caso, que a gente ficou no caso Isis Helena, caso Lucilene, a gente não desistiu, sempre junto e misturado, até que foi esclarecido. O caso da Lucilene, graças a Deus, o Vanderlei está preso, e lá ainda não foi julgado, mas está na cadeia, está no Chilindró, e a gente está no caso Sofia, no caso da Dona Lu, e o Tiago sumiu, quando a polícia foi fazer as investigações, foi fazer o luminol no carro, ele desapareceu, não apareceu mais na cidade, desapareceu, sumiu, e a gente quer encontrar a Sofia, é isso que a gente quer, a gente quer encontrar a Sofia, e se caso aconteceu alguma coisa ruim com ela, que os culpados vão para a cadeia, vão morar no Chilindró, tá certo? 17 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho. Fátima Monteiro, presidente Figueiredo Amazonas, forte abraço. Fátima Monteiro, boa noite, tá certo? Vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve, com muito amor e carinho. E deixe seu like para fortalecer o nosso canal, fortalecer o nosso canal, fortalecer o caso Sofia, para poder a gente junto e misturado resolver o caso da menina Sofia, que até agora nada, sem resposta, o único suspeito é o Tiago e a Babá, segundo suspeito, que nem a imprensa fala, a TV Itapuã e Irapurã está falando, a TV da Paraíba, a filial da TV, e também que eles estão nesse caso, que esse caso que vem a ser esclarecido. Fátima Monteiro, Brasil grita por justiça, por Ana Sofia, Maria, 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 Maria de Deus abençoe. Boa noite, boa noite, um forte abraço, a nossa Maria de Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Por isso que é importantíssimo o seu apoio, o seu comentário, o seu like, a sua inscrição, para ajudar o nosso canal a resolver esse outro caso. A gente resolveu o caso Izelena, o caso Lucilene, a gente nunca desistiu. Por isso que é importantíssimo o seu apoio, o seu like, o seu comentário, a sua inscrição. Porque a gente não vai desistir do caso Sofia de jeito nenhum. Porque a gente não desiste, porque a gente somos brasileiros e nós não desistimos nunca. Arthur Murilo, onde está o outro rapaz que fazia live também? Não sei. Eu acho que deve ser o Léo lá do canal comentando, que nossa amiga aqui está falando. Ele acha que ele deve estar no caso, está comentando também. E a gente segue junto também comentando, para não desistir, do caso da menina Sofia também. A gente vai estar sempre lutando, querendo justiça, pela menina Sofia. A gente quer saber onde está Sofia. Se ela estiver viva, que ela apareça. Se alguém pegou ela, que devolva para a mãe, para o pai. E a gente vai seguir. A gente não vai desistir do caso Sofia de jeito nenhum. Sempre junto e misturado aqui, lutando para desvendar o caso da menina Sofia. que até agora nada, já faz o quê? Uns seis meses, esse caso, já faz uns seis meses e nada da menina Sofia. A única imagem que tem é ela naquela câmara de segurança, entrando na casa daquele vizinho ou vizinha, que eu acho que é professora. que foi encontrada até uns livros estranhos da filha da professora. E a gente segue aí, querendo justiça pela menina Sofia. Pela menina Sofia, que ela apareça. Se alguém souber onde ela estiver, que entre em contato. Que ele ir para o 190, faça a sua denúncia e diga onde está a menina Sofia. Que é isso que a gente quer. O Brasil inteiro quer. O mundo todo quer saber onde está a menina Sofia. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer resolver o caso. Se ela estiver viva, que apareça. Se ela estiver viva, que alguém deixe ela em algum lugar. E entre em contato anônimo. Se for alguém que pegou ela, que ligue para o 190, que fale para alguém, para a família buscar. Arthur Murilo, já está bem. Claro, Lucilene, só acharam porque você ajudou muito. Não só eu, como vocês também. Como o Arthur Murilo, que sempre nos ajudou aqui no nosso canal. A gente não desistiu do caso. Sempre junto e misturado. Também o caso Izelena. A gente não desistiu. Está certo? E nunca a gente vai desistir dos casos. E não vamos abandonar os familiares do caso nunca. Sempre junto e misturado juntinho com vocês. Inclusive, quero agradecer aos novos inscritos e inscritas do nosso canal Adriano Araújo, com muito amor e carinho. 23 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 23 pessoas, 15 likes, vai deixando seu like. Para fortalecer. É, ajudar o nosso canal. Ajudar o caso da Minha Sofia. Ajudar a gente levar os melhores vídeos e vlogs aqui para vocês. Porque a gente não fala só de um caso. A gente fala de vários casos. A gente traz vlogs. A gente fala de outras notícias. Por isso que é importantíssimo a sua inscrição, ativar o sininho, deixar seu like, seu comentário para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Adriano Araújo. E não perder nenhuma notícia aqui do nosso canal. Arthur Murilo. Falta a Dinalva. A gente vai falar também sobre o caso Dinalva. A gente vai descobrir, vai investigar o que aconteceu também com a Dinalva. A gente também quer saber onde está Dinalva. 18 pessoas chegando agora. 20 pessoas chegando agora. 25. 17 likes. Vai deixando seu like, tá bom? Vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô. Um abraço com muito amor. Desculpa, galera. Dei uma caída aqui na internet. Mas a gente voltou com a nossa programação. Com a nossa programação normal. Como é que está chegando? Como é que está chegando o áudio? Está chegando legal? Deixe nos comentários, quero saber se o áudio está chegando bem. Se a imagem está chegando bem, tá certo? E a gente não vai desistir do caso, de jeito nenhum. Enquanto a Sofia não aparecer, enquanto esse caso não for resolvido, a gente não vai desistir. Espero que vocês também não desistam do caso Sofia. Por isso, eu vou deixar o seu apoio, o carinho, o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. Que a gente vai seguir junto e misturado, até esse caso ser resolvido o mais rápido possível. Que já faz aí uns seis meses, né? Do caso da menina Sofia. E até agora nada. Vai deixar em seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um abraço com muito amor e carinho. Tanto no gravado também, no ao vivo. Vou mandar aquele coraçãozinho gostoso, maravilhoso. E um beijo maravilhoso a todos vocês, que são todos maravilhosas e maravilhosos aqui no nosso canal. Adriana Arugia, espero que a menina Sofia seja localizada. Enfim, que apareça, né? Que apareça e que a justiça venha a ser feita. Tá certo? Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários, que é importante isso. Tá certo? Vou encerrar a live. Amanhã a gente voltamos aqui no nosso canal, trazendo notícias, informações sobre o caso Sofia e outras reportagens aqui no nosso canal Adriana Araújo. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho. Tá certo? Vou encerrar a nossa live e amanhã a gente estaremos de volta sempre junto e misturado. Quero mandar um abraço também para Maria Rita Lima de Souza. Estou aqui em Juína, Mato Grosso. Um forte abraço. Um forte abraço maravilhoso. E um beijo maravilhoso a todos de Juína, tá bom? Valeu aquele abraço. Tamo junto e misturado. Valeu. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã.